Um time de pré-candidatos a vereadores e vereadores que vai dar uma presença em cada campo desse município. Isso que vocês estão fazendo é de ter aqui essas plenárias, tanto regionais como setoriais, é fundamental. Agora é a dupla que assinar com esses setores a carta compromisso com cada um, com as propostas que vieram da população. Tem todo o time à disposição para ajudar vocês. Vamos estar juntos aqui. Paulo Teixeira deve vir, o Camilo, a área da educação, a Anísia, lá da área da saúde. Por quê? Porque vocês têm aqui um líder que não é pequeno, não. O rapaz, ele entende de São Bernardo, ama São Bernardo e ele sabe que São Bernardo pode mais. Por isso que ele vai entrar junto aqui com o Estilo. Luiz Inácio e o Nascimento. Seu passado. Bem, então esse dinheiro que chega aos mais pobres circula onde os mais pobres vivem. E isso vira um fator econômico. Seu passado.